E aí galera, beleza? Ulisses aqui falando com vocês. Esse é um vídeo diferente pra dar uma dica aí, um recado rapidinho pra vocês. Eu sei que tá super difícil, muito punk pra conseguir uma vaga no mercado de trabalho, né? É quase impossível. E é difícil você se destacar no meio dos que tem. Uma coisa muito difícil já vai ser você conseguir ter o seu currículo selecionado e quando tem o seu currículo selecionado é você conseguir se destacar na entrevista e ser melhor que os seus concorrentes. Então, eu tenho um conteúdo aqui que tá no link abaixo, que é do canal do Edirland, do Vigilante QAP, que é muito bom e vai te ajudar com questões de montagem de currículo, com diferencial no mercado de trabalho, como ser selecionado. Então tem várias dicas muito boas pra ajudar você conseguir tentar se colocar no mercado de trabalho e se destacar pra que você arrume uma vaga e saia dessa pindaíba. Eu espero que esse conteúdo te ajude e que você goste. Se você gostar, deixa nos comentários aqui se o conteúdo foi relevante. ou não, pra mim ficar sabendo. Um abraço, fiquem com Deus e boa sorte.